Oi, Baldi! Eu fui um praça, a gente sabe que nunca vai passar Falta de amor, foi só falta de maturidade Oh, Baldi, desculpa a cara de palma e deu saudade Eu te juntei, bataga e batata no ar Eu fui um praça, a gente sabe que nunca vai passar Falta de amor, foi só falta de maturidade Pra que pra te buscar ainda não é praça Eu já tolei, batamos pela cidade Mas ela paga minha saudade Eu tenho sinais, só mais alguém Eu sou um praça, a gente sabe que nunca vai passar Oh, Baldi, desculpa a cara de palma e deu saudade Eu te juntei, bataga e batata no ar Eu fui um praça, a gente sabe que nunca vai passar Falta de amor, foi só falta de maturidade Oh, Baldi, desculpa a cara de palma e deu saudade Eu te juntei, batata no ar Eu fui um praça, a gente sabe que nunca vai passar Falta de amor, foi só falta de maturidade Pra que pra te buscar ainda não é praça Eu fui um praça, a gente sabe que nunca vai passar Eu fui um praça A próxima hora Não é praça, a gente sabe que nunca vai passar